Eu vou no meu em Eu venho ali o jipe agora Quem é mais doido? Rafael Corpo Tomarilho em Vamos ver agora É o Jack A placa diz, é Jack 6484 em Vamos lá Vamos ver o Tomarilho, o Meia Pônimo, o Volante Vamos ver agora E vai ele, ó, e vai, e vai, e vai E vai agora, acelera Aê, garoto E agora, agora E eu, o Meia Pônimo, o Volante também, gente Aê Show de bola, hein Se eu não registrasse Em vídeo aqui, eu iria duvidar Que o Tomarilho Fez o que eu vi e registrei aqui agora Offroad 2022 14 de maio Santa Maria Madalena Região Serrana do Rio de Janeiro A cidade das estrelas Terceiro melhor clima do Brasil Com imagem de Nestor Lopes, hein O Tomarilho foi bonito, hein Ô, Gustavo O Tomarilho foi bonito, hein Foi bacana, bacana, bacana Braço forte Show, show, show E os irmãos Bernardo aqui Bernar É Bernardo, né isso? Isso Isso aí E vocês, vamos passar que horas? Não, não, a gente Essa etapa a gente tá pulando Tá pulando? Tá pulando E você aí? Deixa pra próxima Deixa pra próxima? Tá bem Ô, Tony Você vai que horas? O sol baixar? Ó, Tony tá esperando o sol baixar Ah, então tá certo Show de bola Muito bem, muito obrigado Valeu, hein Ô, Matheus 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 Você vai passar que horas? Rapaz Agora São três e um Mas eu sou movido ao horário de Frankfurt, na Alemanha Mas eu tenho que esperar duas horas pra dar aqui o relógio Então também Demora um pouquinho Então posso aguardar? Posso aguardar um pouquinho Daqui a pouquinho eu tô aí Daqui a pouquinho, Matheus Freixo passando aqui no ponto aqui Saúde, pais Com imagem de Nestor Lopes Vai ventar a moda, hein Vai lá Vamos ver Vamos ver, vamos ver Ó, vamos ver, vamos ver Vamos ver se ele tá manchando Vamos ver, vamos ver Não, olha lá, outro atrapalhou Ele atrapalhou Atrapalhou, atrapalhou Atrapalhou Olha lá, gente Olha lá, olha lá Olha lá, gente Olha lá, olha lá Olha lá Puxa vida, rapaz O cara é profissional, hein Esse filho de Teco e Nessi é bom mesmo, hein Olha lá, gente Rapaz, gente Olha aqui Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ei, Cadu Ei, Cadu Olha aí, Cadu Olha aí, Cadu Segura esse gol, grava aí Olha o Tik Tok, Cadu, gente Ó, virrou de dois mil e vinte e dois Santa Maria Magdalena, hein Ó, gravei o Tik Tok, hein Gravei, 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 gravei Ah, vai dar não sei nem quantos mil e vinte e dois Aqui vai ter muito views Valeu